Com o objetivo de conceder as melhores condições e produtos para o público PCD, pessoas com deficiência, a Fiat lança a ação Momento PCD, com ofertas exclusivas para a categoria. Pulse, Cromos, Mobi e Argo terão desconto de até 18,7% em relação ao preço sugerido original. Um dos destaques é o Pulse Drive 1.3 MT, que ficou cerca de R$ 18 mil mais barato comparado ao preço público. Outra oferta que vale ressaltar é a do Cromos, sedã com melhor custo-benefício para PCD, que na versão Drive 1.3 AT Flex sai por R$ 17 mil, abaixo do valor público sugerido. A ação faz parte do programa Fiat Inclui especializado em vendas de veículos zero quilômetro da gama Fiat para pessoas com deficiência PCD. A iniciativa oferece toda a assistência do processo de compra do veículo com equipe especializada e auxílio com a documentação, além das isenções fiscais, descontos exclusivos e condição especial direto de fábrica. O objetivo do programa é apoiar o cliente em todo o processo de compra, com o melhor atendimento na concessionária e test drive, além de indicar parceiros credenciados para auxiliar na documentação até a efetivação da compra com a equipe de especialistas treinadas para atender o público PCD, oferecendo as melhores opções dentro da grande variedade de modelos Fiat. Fiat Inclui Fiat Inclui Fiat Inclui Fiat Inclui